GLR vs Magrão 45 segundos, Magrão, ataque, DJ! Boa noite pra nós, Batalha da Alguém! Boa noite! Bora tu na casa, Sérgio Albaú no mundo! Cê tá pra chegar! Só levantar a mão quem gosta da mãe Quem quer que o Brasil ganha no mínimo de 5 no próximo jogo aí Vem com nós, vem com nós Naquele formato GnR não vende galera, se não cê já sabe, já era Parceiro tem cria tem fera, tem aquele que acha que é bom Mas aquele que manda atmosfera, vem trabalhar dentro da frente Como o rio que bate na vertente, daquele jeito e ziu Tão segue frio, mano, como uma serpente Mas nessa daqui você vê que não tem crairagem Jogo é louco com habilidade Trabalho dentro da mente, daquele jeito que você mostrou que é covarde Não adianta ir sem a light, eu sei bem qual que é a sua terceira Ela tá aí segurando seu pensamento pra você não falar besteira Então fica no final, enquanto tem esse clássico é chave Eu tô sabendo, mas só um detalhe Mano, nada disso daí é charme O que eu faço, mano, é freestyle Desse jeito muito bem enrolado Como cabelo eu sou desenrolado Mano, sem freio eu tô embalado Você tá ciente que o bagulho é louco e bem quente Quando eu tô com um mic na mão Então você tem que ver qual que é da vida e qual da situação Porque é legal quando o som acaba O beat vira, você começa Mas se você mostra, cê sabe parceiro A minha noite é porque estreia Eu já tô de olho, seu pente ele tá rindo Atrito com todos os seus piolhos Maluco, tô fazendo a minha rima Você tá ligado, cê manda até grave No final você tá ligado, de piolho isso vai na coab Eu tô batendo, eu tô desenvolvendo Tá falando no pente aqui nesse momento É alguém que tem o talento, não é charme, é empoderamento Acho que cê, cê vem a cabeça Eu tô fazendo um freestyle verte com o menino É um pente garfo pra bap bap Eu sou inimigo dos vinte fino Eu tô desenvolvendo fazendo um traço elegante No final esse traço elegante Que me tirou da vira do traçante Eu tô fazendo minha rima, cê tá ligado, parceiro Que eu me torteio Não faço feio, empoderamento, faca em meio Da onde eu venho Eu tô fazendo minha rima, cê tá ligado que cê vai perder E se você não se identifica, porque ela não é feita pra você Direito de ataque Hora Ai família, você tá ligado? Sabe uma coisa que vida é prima? O cara tá no hype tá da hora Quem ainda tá usando calça skinny? Essa parada me rica. É maluco Tô fazendo minha rima no pink Não mandar cliché, que isso é batalha De São Paulo, fecha um instagram Não tô fazendo minha rima É sem suporte, é a promessa da morte Engraçado que já tem um jurado na vida Se você tá jurado de morte Eu tô fazendo minha rima Se eu quero fazer um corte, você quer gravar Se eu perder que sobrou, você achou me tirar Perdi na primeira fase Só fazendo minha rima Esse cara é boa vagabundo É a prova viva que a promoção do Brasil Vai salvar todo mundo Eu tô fazendo minha rima É malucão, sou verdadeiro Tô fazendo freestyle e eu sou freestyleiro Mas tem um zangolano Eu sou verdadeiro Mas esse corte não é americano É um país angolo inteiro Tá ligado né maluco Que eu vou te zoar eu fazendo aquela rima Cê tá ligado A beleza é que não trechão Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele 3, 2, 1 Mata merda Que zoar meu cabelo Pagando o taquite Isso é engraçado Você usa a besteira porque O seu disfarce é igual você no bicho atrasado Cê tá zoado Não leva mal meu parceiro Meu caixa é o crime Calça que eu uso Ela é de maloqueiro Emice que eu vejo na rua Que é o skinny E mesmo assim Ele daquele jeitão Tinha massa Minácia Onde cê acha parceiro Que vive de tal falácia Que é aí que você propaga E já mostra Jota tranquila na nossa Tá jogando Tá ciente Mano não adianta nada Você tá moscando E como eu falei É o bote da serpente Cê achou bem legalzinho Cê fala sobre todo meu dito Não adianta Essa jaque só porque eu tô no flash Vou ficar no double stick Meu parceiro Tem outras contas Outros bagulho pra me resolver Moleque novo Que pensa em comprar uns panos Pra ficar se pagando Isso eu deixo pro C Mas não tem problema Porque tá da hora Cê tem que ver Que mano Que eu não vou a ponto É 45 Ou é 4 por 4 Porque eu mato você O fim dos outros Tô com uns panos bem loucos Essa daqui é bola 8 Lá de diadema Onde nós amassa fraco Igual você lá na Matrix Guimando no tema Mais palmas Calma Aí família Terceiro round na casa Dois rounds na casa aí Com vocês Barulho que curtiu As imãs de Magrão Barulho para a GLE É Durados em 3, 2, 1 Magrão Na próxima fase Palmas pro GLE Aí gymnase Community Barulho Plking Mar vehículo Barulho 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 O que é isso?